Saga de Poseidon está chegando ao fim, mas se avaliarmos algumas situações no jogo, identificamos que faltam alguns personagens, e comercialmente falando, isso é proposital, afinal de contas o objetivo do jogo é que tenha vida longa e nem sempre ideias novas são boas, ou é estratégico adiar algum evento e reciclar alguns outros eventos. E neste ponto de reciclar eventos que digo para vocês, futuramente a saga de Poseidon pode retornar da mesma forma que retornam os banners e os eventos aqui no Sangseia Week. E falando sobre o retorno da saga, prevê de retorno sem acrescentar todos que serão citados neste vídeo. E falando sobre o retorno da saga, prevê de retorno sem acrescentar todos, vai ser um ou outro que serão citados neste vídeo, mas acrescentando dois a quatro, por exemplo, para o retorno futuro da saga Poseidon. Bem-vindo Amazonas Cavaleiros, o tema do vídeo de hoje será os Deixados para Trás, Saga de Poseidon. Primeiro indício que ficou cartas pendentes é a existência do Yoga Dourado, onde ficou os quatro Bronze Boys demais. Inclusive, alguns já possuem o visual dourado, que irei mostrar durante o vídeo. Vamos em ordem cronológica, mesmo a GTA Arcade não seguindo o enredo, que aqui já quebrando a cronologia, o primeiro Bronze Gold é o nosso amigo Yoga Dourado. E cá pra gente, ele não foi o primeiro que apareceu no desenho. Vamos seguir aqui a história do desenho. Eu posso estar errado, foi mal aí, mas vamos lá, eu não revi o desenho todo pra fazer esse vídeo. Continuando, ao enfrentar Bayan de cavalo marinho, o nosso protagonista Pegasus aparece aí pela primeira vez, o Pegasus Dourado. Não mostra nada demais na luta contra o Bayan. O jogo, nada que o jogo possa explorar também, além do poder oculto que o Seiya vive tendo, né? Temos aí como exemplo o Seiya de Sagitário, que vai aumentando aí o seu dano e ganha um ataque extra depois de quatro rodadas. E o próprio Seiya de Pegasus mesmo, classe B, que depois de 50% de ponto de vida perdido, se não me engano, ele potencializa seus skills. Não acontece isso com a armadura divina, né? Mas eu acho que esse lance de poder oculto bem bacana poderia trazer aí um poder oculto diferente no Pegasus Dourado. Na batalha de Shun versus o nosso amado Io, vemos pela primeira vez o spoiler aqui, inclusive no game, tá? Ele já tem a skin pronta, dourada. Se alguém que não fica dando skip aí no jogo, já viu que já aparece o Shun com a sua armadura dourada. Na batalha, Shun utiliza golpes defensivos e de contra-ataque que poderão ser adaptados aqui no jogo. Vamos ver se eles vão pegar essa mesma vibe ou ficar com uma lógica sem lógica, igual a do Yogi Dourado, que não tem nenhum gelo nas suas skills. Shiryu enfrenta o Christian. Aqui temos oportunidade de três novas cartas aqui no game, nessa única luta. Olha só, mostrando mais três cavaleiros novos, além desses dois que já estão inclusos aqui no jogo. Primeiro, já temos a skin pronta do Dragão Dourado, da mesma forma que apareceu do Shun Dourado aqui no game, já temos pronta a do Shiryu Dourado. Nessa nova carta do Shiryu, espero que eles não fiquem focando novamente dele ser suporte, porque até mesmo o escudo dele não serviu pra nada na batalha do Krishna. Espero que eles possam refletir isso no game também, né? Deixando ele de ser suporte e quem sabe finalmente termos um Shiryu ofensivo decente, né? Vibe o Shiryu sem armadura. Embora o Shiryu sem armadura é outros 500. Em seguida, temos o Shiryu Excalibur. Inclusive, o Shiryu Excalibur já foi utilizado em outros jogos. Segue esse vídeo aí do... Alma de Soldado, se eu não me engano o nome do jogo, onde mostra o Shiryu já utilizando as técnicas do Shura. Shura, me dê sua força! Sinta o fio da minha espada sagrada! Também vale a pena reforçar que o Shiryu Divino já usa a Excalibur. Então, por que não o Shiryu sem armadura utilizando a Excalibur? E por fim, o Krishna sem armadura. E pasmem, já temos a skin pronta dele aqui no jogo. Segue aí pra vocês verem. Não sei o que esperar dele. Gostaria que cancelasse passivas ao invés de Cosmo Lendário. Ele ficaria muito mais roubado se cancelasse aí as passivas, né? Infelizmente, ele utiliza sem armadura a única skill que ele já tem aqui no jogo. Então, a GTA Arcade estaria livre aí pra colocar qualquer coisa de efeitos adicionais do Krishna sem armadura. O próximo é o Ikki vs. Kaza. Mas nada de novo. Da mesma forma, a luta seguinte, Yoga e Isaac. Eis que esse já foi lançado e tem review, inclusive, no canal. Se vocês não viram o vídeo do Yoga Dourado e quiserem dar uma conferida, é só conferir a capa dele. Playlist completa de todos os reviews do canal na descrição. Continuando a história, o Ikki enfrenta o Keno com a ajuda do Sorrento. Não acontece nada de novidade. Na batalha final, surgem as armaduras de ouro. Sagitário, Aquário e Libra. A de Sagitário é utilizada pelo Seiya e já temos o Seiya de Sagitário aqui no jogo. Inclusive, vai ser top ver o Shiryu de Libra e o nosso amigo Yoga Dourado com a armadura de Aquário. Vai ser top, hein? Referente aos golpes, sem novidade. Usam os mesmos de sempre, deixando a GTA Arcade livre pra colocar as skills que eles mais gostaram. Mas claro que o Yoga de Aquário poderia reforçar a equipe de Gelo. Já que o Yoga Dourado congela ninguém, né? E Shiryu de Libra poderia continuar com a vibe de marcadores que o Doku e a armadura divina de dragão tem. Igual os espíritos de tigre que o Doku tem, ele poderia ficar com esses marcadores pra potencializar o dano. Que é uma vibe aí da armadura de Libra que trouxeram no Doku. Ainda não acabou. Vamos continuar a saga que ainda temos mais. Com uma cena de 2 segundos, quando todos os protagonistas dão um cosmo pro Seiya. E parece uma ceninha de 2 segundos com o Shun e o Ik com a armadura dourada, já que aqui eles não vestem a armadura de ouro. O Fênix Dourado aqui não fez nada. Mas foi apresentado e fica com uma desculpa. Que sim, Fênix Dourado faz parte da saga de Positon e pronto. Eu nunca vi o Ik de Fênix Dourado em alguma outra saga. Na verdade, eu não vi nenhuma outra saga que parece eles com as armaduras de bronze dourada. Mas a primeira vez que aparece o Ik é aqui. E por fim, essa última carta seria a nossa deusa Saori. Com algum desses temas que sugiro, posso sugerir dois temas aqui pra Saori. Temos a Saori aprisionada, inclusive é da imagem da tela de iniciar aqui do game. Ela poderia utilizar mais ou menos uma performance de movimentação daquela mesma. Lá ela flutuando com alguma aura em volta. Com habilidade de suporte, como regeneração, que ainda não temos. Ou redução de dano. Já que quando ela fica presa lá, ela só fica ajudando os Bronze Boys. Então ela sempre fica dando suporte. Se a GTA Arcade quiser pegar uma inspiração do desenho. Eu acredito que ela vai ficar suporte como a Saori que nós já temos. Mas aí vai mudar a movimentação dela. Dê ela uma coisa mais flutuante. Tipo o Chakareachi, que ia ser bem bacana mesmo. A outra seria a do Jarro. Sei lá o nome certo daquilo que ela segura. Que ela aprisiona o nosso amigo Poseidon. Seria mais ou menos a posição de batalha mesmo. Ela já em pé. Segurando aquele jarrinho. Com as skills que eu acho que poderia ser mais voltada para o controle de grupo. Poderia estar neutralizando como a armadura dos mortos. Para representar aí o que ela fez com o Poseidon. Sei lá. Mas focado de alguma forma no controle de grupo. Que ela, pelo menos na sua batalha, que ela apanha pra caramba. Mas no final ela faz o controle de grupo de neutralizar o Poseidon. Eu acho que ela deveria, pelo menos um pouquinho, ser eclética nesse estilo. Enfim, deu muito trabalho este vídeo. Espero que tenham curtido. Ao ponto de deixar um like. Se inscrever se vocês forem novo por aqui. Curtem aí a vibe do canal. E ainda não são inscritos. E, obviamente, compartilhar esse conteúdo aqui de entretenimento. Já que não é um vídeo focado em dicas. Mas sim de um passatempo para a gente trocar uma ideia. E refletir sobre o Sankseye Awake. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. E aí, curtiram? Gostaria que tivesse uma segunda rodada desse vídeo? Deixem aí nos comentários. Que eu tenho ideia ainda para um ou dois vídeos deste naipe aqui. Mas depende muito do desempenho do vídeo. Do número de curtidas e de visualizações também. Para eu fazer o outro vídeo nesta vibe. Porque, cara, deu muito, mas muito trabalho. Editar, fazer a criação do roteiro. Se fosse para fazer um vídeo de gameplay. Seria, assim, dois a três vídeos. O tempo que eu demorei só para fazer este vídeo aqui. Então, eu conto com a colaboração de todos. Para saber se vale a pena ou não fazer um novo vídeo desta vibe. Agora, eu gostaria de ouvir a participação de vocês. Deixem aí nos comentários. Se viesse aí a saga de Possendon novamente. Quais de todos os cavaleiros que eu citei aqui. Que vocês gostariam que fossem lançados. E também, o que vocês achariam que se fosse lançado. Como seriam as skills dele. Se a gente pegar a base do Yoga Dourado. Não tem nada a ver. Mas será que os demais também vão continuar nada a ver? Compartilha aí. O que vocês gostariam que fosse também. Não custa nada sonhar. Eu ainda sonho que o Yoga de Aquário vai ser mais um para potencializar a equipe de gelo. Que é uma equipe que tem déficit de marcadores de gelo. Cá para a gente. Então, eu vou ficando por aqui. Que o desejo de Atena esteja favorável para nós em todas as nossas futuras invocações. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.